A primeira onda gigante? Foi. Primeira da vida. Que arrombada. Ele fala assim, eu pegaria. Irmão, só pra ser muito louco. Podia ter morrido, mano. Quando eu casei com a mãe dos meus filhos. Sim. O segundo suel gigante mesmo, histórico que eu surfei. Esse do México foi com uns 20 anos, assim. Aí depois ali, o ano seguinte, eu fui pra alguns lugares de onda grande e tal. Mas não, nenhum histórico. Logo depois eu fui. Casei. Com 22 foi quando eu casei. Eu fui passar lua de mel no Taiti, mano. Tipo, eu tava lá na Califórnia e ela me encontrou lá e a gente foi pro Taiti. Nossa, olha os rolês deles. Irmão, eu tava tipo... Olha os rolês. Eu tava em Bora Bora, que é uma outra ilha do Taiti. Irmão, eu tava em Bora Bora. Daqui a pouco eu nem ia ver meu e-mail ou nada. Eu olhei o e-mail e tava achando assim, urgente, gigante. Eu falei, de bobeira. Eu falei, vou entrar lá na house, porque eu não pegava sinal lá. Lhouse, mano. Aí eu falei, ó, vou entrar lá na housezinha ali do hotel. Aí eu entrei ali, abri o computador ali e falei, vou ver meu e-mail. Tava ali, urgente. Irmão, entrou o maior suel da história, que foi o maior suel da história até hoje. Se eu tinha 22 anos, tô com 33. Foi o maior suel da história até hoje. No Taiti. Chamado Code Red, tipo alerta vermelho. Foi no meio do circuito mundial. O que que é suel? Suel é quando entram as ondas gigantes. Ah, tá. O suel, assim, pra vocês entenderem. Onda gigante, ela se forma, uma tempestade se forma no meio do oceano. Ah, beleza. E vocês decidem ir lá. Não, não. Aí ela... Então, aí ela vai marchando perto de algum litoral, entendeu? Geralmente essas tempestades são feitas no meio do oceano. Ô, mano, se o pata vai dar um tsunami, vamos lá. O tsunami consegue. O tsunami não faz onda boa. Isso aí não vai chegar no tsunami. O tsunami não faz onda boa. Só precisa pra matar os outros. Mas, pô, então aí eu tava lá no Taiti e, mano, era o circuito mundial. Esse circuito mundial, que tem os feras bravas todos. E você tava de lua de mel? E eu tava numa outra ilha. Eu tinha ido até lá, uma semana antes eu tinha ido lá, encontrei a galera. Cheguei lá na casa da Nike na época. Nossa. Mano, tipo, todo mundo na função dos caras, você ligou? Do circuito mundial. Eu cheguei lá, a galera conheceu o amigo dos moleques e tal, não sei o que. Mas, pô, todo mundo, os jet skis eram pros caras. Tipo, pra eles irem treinar, porque a onda é meio fora, assim, meio longe. Então, tem que ir de jet ski. E aí, bom, fui lá, mas abracei. Passei o dia lá com os caras, surfei com eles e tal. Fui pra Bora Bora. Quando eu recebi esse e-mail urgente, eu mandei uma mensagem pro chefe de equipe da Nike. Falei, cara, tô aqui, vai entrar esse suel aí. Ele falou, já vi. Eu falei, pô, tô pensando em ir pra ele. Vem, mano. Tem a casa, tem o jet ski, tem tudo. A função vai ser toda sua, porque os caras suspenderam o campeonato. Aí, ficou, fica em on-road, né? Tipo, em espera. E aí, não ia rolar o campeonato. Não, cheguei na casa. Era o stop mundial todo na minha função, mano. Desculpe, toma um colete, usa esse colete aqui. Tá, o jet ski, a gente vai te ajudar a botar o jet ski na água. Tá, não sei o que. Pô, você pilota. O fotógrafo da Nike, mano, que foi lá pra fotografar os caras do circuito mundial, tava lá com a gente. Tipo, Kelly Slater, que foi o maior nome da história, o cara chegou na água e falou, não vou surfar hoje, porque eu acho que alguém vai morrer. Tipo, foi o maior nome da história. Foi o maior nome da onda do século, que foi uma onda do Nathan Fletch. Foi nesse dia. Não, e lembra. E eu peguei uma das maiores ondas do dia. Caralho. Essa parada, tipo... Não, mas conta como foi. É a tia Rupa, é a onda chamada que é esmaga crânio, né? Essa é a tradução, uma coisa assim. É uma onda muito perigosa. Tipo, ela é uma onda muito difícil de surfar e muito perigosa. Parece um calabouço a parada. Não, e você acabou de casar, você tava suave. Não, e aí eu virei até pra minha mulher na época. É, ela deve ter adorado. É. Não, aí eu virei pra ela. Não, então, eu virei pra ela e falei, mano, tem que te contar, tava todo mal se ligou. Tipo, preocupado com o quê? Pô, tava em Lua de Mel. Faltava dois dias ainda de Lua de Mel. A gente foi passar cinco lá, embora, embora. Falei, ainda tinha dois. Então vai ter o só lá. Não, ela foi muito parceira, mano. É a mãe dos meus filhos. Ela foi uma mulher muito parceira na minha vida, assim. Depois a gente teve altos atritos quando separou, mas acho que tomou um problema de separação. Mas nessa época ela virou pra mim e falou, mano, vai lá. Caralho, que foda, hein, mano. É a tua carreira. Eu vou te esperar, mano. Tô indo até pra Califórnia. Faltava, tô indo até pra Califórnia. Te espero lá. Pode ir, vai com calma. Treina lá, só volta. Demorou. Ah, da hora. Porque, mano, esses momentos, eu acho que na vida de um atleta profissional, que é de alta performance, assim, talvez não teve outro até hoje, mano. É, é isso que eu falo. Então se você não vai pra lá, você ia ficar aqui hoje agora, tipo, mano, você acredita que eu tive a oportunidade e não fui? É isso. Essa é a dificuldade, às vezes, explicar pras pessoas o quanto é importante, e vezes um momento que, tipo, não vai voltar. Ano passado em Nazaré, a gente surfou o maior pessoal da história do mundo do surf. Entendeu? Então, assim, mano, tipo, quem não tava lá, tão cedo, pode ser que tenha um amanhã, mas pode ser que não tenha daqui a 20 anos, em 20 anos não tenha. Porque daqui a 20 anos a galera vai lembrar desse dia e falar, mano, aquele dia foi o maior da história. E quem tava lá? Pô, quem tava lá foi quem fez história, mano. Mas nesse dia do seu, da sua lua de mel, esse não foi o maior só? Foi no Taiti. Ah. Porque tem as ondas mais famosas do mundo. Tipo, Nazaré, tem a Rupa, que é no Taiti, Jaws no Havaí, tem Poço Escondido no México. Então, alguns lugares do mundo tem as suas ondas mais importantes, que são as ondas mais importantes, as ondas gigantes mais importantes do mundo. Tem uma na Irlanda também. E como foi esse dia você ir, pá? Não, aí fui, peguei o voo, mano, deixei ela passar, passou dois dias, ela me contava ainda, falava, pô, eu ia jantar ali, porra, parecia que, tipo, todo mundo olhando pra mim, você falou, pô, será que brigaram? Será que separaram no meio da lua de mel? E eu lá, e chegou, cheguei lá, todo mundo na função, na minha função, o fotógrafo da Nike tinha ido pra fotografar os caras do Circuito Mundial. Não, esquece, ele tava indo lá pra fora pra me fotografar. Ou então ficou todo mundo na minha função e foi animal, porque eu, tipo, fiz valer. Primeiro eu vim numas duas ondas capotando, foi bizarro. Os caras que estavam lá falaram, mano, esse moleque, tipo, era moleque, então, tipo, e na minha época... Capotando você disse o que? Mandando bem ou você... Mal, capotando. Uma onda muito difícil de surfar. Nunca tinha usado na minha vida. Tipo, no início da minha carreira. Hoje em dia eu vou nos lugares e eu já tenho meu equipamento do pronto, do jeito que eu gosto. Tipo, já sei as pranchas que eu gosto pra cada lugar. Na época não, é vambora. É tipo... Tipo, tipo, modo brasileiro mesmo. Desisto nunca, mano. Vamos no foda-se e vamos fazer dar certo. É isso. E aí, cara, e aí eu fui pegar essas duas ondas, vim capotando, a galera falou, mano, tu vai de novo? Falei, não, mano, agora eu vou fazer uma boa. E aí fui, entrei na água e voltei pra água, peguei uma onda que foi uma das mais importantes da minha vida, souber botar as cinco ondas mais importantes da minha carreira até hoje. Com certeza você vai estar. Malandro. É muito louco saber esses bagulhos porque não é do nosso mundo. E foi depois, daí eu fechei o contrato com a Red Bull. Aí a Red Bull falou, esse cara é louco. Esse moleque é nóia. Esse moleque é um louco. Ele vai. E aí eu tô na Red Bull hoje vai fazer uns oito, dez anos já. Caralho, que muito foda isso. E na moral, você falando assim, é uma parada que vai me despertando vontade de começar a ver os vídeos. Porque, mano, é uma parada apaixonante essa adrenalina aí, tipo, mano, ô irmão, acabei de casar, tô viajando. Você abre um e-mail que você nem ia ver e tipo, amor, tô indo. Não, e tem umas coisas assim que acontecem que a galera, porque é isso, volta e me escuta, cara, internet, né? É o mundo hoje em dia de haters, mano. Tipo, o cara não, ninguém na rua vai falar você é um pelassaco. Nunca. Ô, você é um merda, você é um vagabundo, mas na internet, brabo, só tem brabo na internet. Só tem brabo. Quando é fake, então, eu sou os mais brabo. Uma fotinha de desenho, então, esse é o que. Então, assim, a galera não sabe o sacrifício que eu fiz pra chegar até aqui e nem das coisas que eu abri mão pra estar até aqui, tipo, aniversário do meu filho, tipo, datas festivas, ou alguém doente em casa. Não, não tem essa. Natal, Réveillon, já teve algumas coisas que eu já abri mão, assim, porque não tem hora. Não tem uma coisa programada. É tipo... É a natureza, mano. Tô aqui, já rolou, tô aqui, tipo, curtindo. Por exemplo, um ano carnaval, Rio de Janeiro, eu me programei e falei, pô, até falei com a minha mulher na época, falei, ó, vou passar um dia em Salvador, eu e um brother e tal, não sei o que, a Red Bull me convidou, vou lá e tal. E depois eu vim aqui pro Rio, a gente faz sapucaí e tal, não sei o que, a gente sempre tinha. Isso era, né, tipo, igual lá em casa era... Tradição. Tradição. Todo ano, mano, a gente juntava os amigos, já tinha, a gente tinha a maior consideração lá no camarote, a gente já ia, tinha a van que pegava a gente em casa, a gente já tinha os amigos que a gente escolhia pra ir com a gente. Então era sempre já...